Lula o expulso das ruas, maçã e banana não o salvam. Lula fez um esquema para dar um checkmate. Depois de visitar o mundo todo, Lula finalmente decidiu visitar o Brasil. E chegando no Brasil, ele fez aquele esquema, né? Vamos fazer, botar um feriado, vamos levar o maior número de pessoas possível, vamos dar banana, maçã, pagar ônibus, fazer aquele negócio tudo para tentar fazer com que o povo me aceite. O Lula chegando em Belfor Roxo foi atendido dessa forma. Olha só, pessoal, olha como ele foi atendido. O ladrão chegou, 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 o ladrão chegou. Que foda, botei pilha e caraca, foda. Lula, ladrão, seu lugar é na prisão! Lula, ladrão, seu lugar é na prisão! Lula, ladrão, seu lugar é na prisão! Lula! Isso aqui é a realidade, o que ele diz, expectativa. Expectativa, realidade. Realidade, Lula é expulso das ruas. E a expectativa é que o povo estivesse na rua esperando, mesmo depois de toda uma preparação. Meu nome é Fábio, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, que nós vamos falar sobre isso. Sobre o Lula fugir das ruas. O Lula foi expulso. O Lula não fugiu. O Lula, ele está expulso de todas as ruas do Brasil. Nenhuma rua no Brasil, e digo mais, não é só no Brasil. Me desculpa. O Lula está expulso de todas as ruas do mundo. Ele só pode fazer eventos fechados e controlados com pessoas convidadas por ele. E dando banana e maçã para ver se isso aumenta o número de pessoas. Esse é o ponto. Então, não esqueça, dá o seu joinha, compartilhe, porque precisamos fazer. Primeiro, pronto. Vamos, plano A do Lula. O Lula finalmente decide visitar o Brasil. Ele sabe que ele é expulso das ruas. Então, o que Lula precisa fazer? Plano 1. Vamos lá, plano 1. Guilherme Amado. Isso aqui é uma matéria do Metrópolis, né? Vaguinho decreta ponto facultativo na ida de Lula a Belfort Rocha. Como é que é? Então, o dia que Lula vai para a cidadezinha ali, é feriado. Você não precisa trabalhar. Você fica em casa. Vamos tentar fazer com que o Lula consiga andar na rua. Vamos dar banana, vamos dar maçã, vamos dar de tudo, trazer ônibus. Vamos fazer de tudo para que o Lula... Vamos distribuir panfleto, plano 2. Esse aqui é o plano U. Vamos ao plano 2. Vamos ver se deu certo, né? Plano 1, pum. Vamos ao plano 2. Eu acho que o plano 2 é esse aqui. Esse aqui é o plano 2. Deixa eu pegar o plano 2 aqui. Esse aqui é o plano 2. Vamos lá, plano 2, plano 2. Plano 2. Olha o plano 2, pessoal. Estamos vendo todo o seu empenho na organização do evento. Tem até funcionários em horário de expediente distribuindo panfletos. Carro de som. Carro de som anunciando o evento. Uau. Panfleto, carro de som. Toda a maquiagem, toda a maquiagem da cidade. Olha, arrumaram a cidade. Pintura de nevinho, tapa buracos. Até Guaravita o senhor vai distribuir para quem for... Olha, eles até usaram os soldados, né? De repente, para pintar os paralepípedos ali. Olha, distribuição de comida, trisboa de coisinhas. Olha o plano aí. Olha o plano para lotar. Para o Lula, poderes às ruas. Vamos lá. Desculpa aí se eu parei. Vamos voltar aqui. Vou dar uma voltadinha aqui. Continua. Vai lá. Buracos. Até Guaravita o senhor vai distribuir para quem for no evento. Quem dera que o senhor fosse tão empenhado assim nas verdadeiras prioridades da população. Mas fique tranquilo. O povo está vendo. A resposta... Então você está vendo aí. Aí, plano 2, né? Então você viu. Plano 1, feriado. Plano 2, distribuir panfleto para todo mundo. Plano 3, arrumar a cidadezinha. Olha que cidade bonita, toda pintadinha. Tão linda a Belfort Rocha. Está linda demais. Aí, o plano 4. Bananas e maçã. Lindo deles, olha. Bananas e maçã. Bananas e maçã. E isso, cara, aí? Aí, o brinde deles, olha. Bananas e maçã. O brinde deles. O brinde deles. Banana e maçã. Banana e maçã. Isso é o plano 4. Aí, o plano 5. Olha o Lula chegando. Olha a comitiva, né? Porque, porra, a gente tem que trazer uma porrada de gente para lotar tudo. Para fingir que é povo. Vamos lá. Olha isso. Voltando aqui, olha. Olha isso. Povo não tem. Mas, gente paga pelo nosso dinheiro. Putz grilo, mano. Vai vendo. Vai vendo o Brasil. Olha aí, ó. Olha isso. Olha. E são contra armas, hein, pessoal? Eles são contra armamento. Olha isso aí. Olha aí, pessoal. Olha o nosso dinheiro aí, ó. Imagina, o Bolsonaro, quando fazia a motocicleta, que levava uma motocicleta, era todo mundo reclamando. Olha o Lula aí, ó. Só isso aí enche um lugar. Só de gente que ele trouxe. Olha aí. Vai vendo, Brasil. Esse é o plano dele. O plano dele de lotar e dizer que Lula não é expulso das ruas. Aí a gente volta aqui. Por exemplo, eles mostraram como o Belfor Roxo tá bonito, não tá? Mostramos pra vocês aqui como é que o Belfor Roxo tá lindo. Deixa eu voltar aqui e mostrar pra vocês como é que tá bonito o Belfor Roxo. Repara só que cidade bonita, tão bonitinha, tão pitadinha. Olha só, olha só. Vamos voltar aqui de volta. Tem na organização do evento. Olha que bonito, tudo limpinho. Tem até funcionários em horário de despedida. Olha que coisa linda, que cidade linda, hein? Carro de soma no dia do evento. O mundo tá chegando. Cidade linda. Cidade linda. Olha só. Repara a sua cidade. Toda maquiagem, toda maquiagem da cidade. Toda maquiagem, toda maquiagem. Agora vamos usar a Belfor Roxo como realmente é, né? Normalmente, no dia a dia. Vamos lá. Pessoal, Belfor Roxo. Cidade, ó. Prefeito é alinhado, ó. A quem, ó? Olha que vergonha. Olha, olha, repara, repara, repara os complementos ao Lula. Ó, repara o que tá escrito ali, ó. Olha os complementos, ó. 171, ladrão, Lula ladrão. Olha aí, ó. Os complementos, né? O pessoal gosta muito do Lula, gosta muito. Vamos lá, continua lá. Belfor Roxo, ó. Cidade, ó. Prefeito é alinhado, ó. A quem, ó? A quem? Ó, que vergonha. Hum. A população mesmo escreve no cartaz do cara, ó. Olha lá. 71, ladrão. Hum. E uma cidade, ó. Ó, meu Deus. Sabe qual é o nome do prefeito aqui dessa cidade, Belfor Roxo? O porquinho. Ele é o porquinho. Aí, pessoal. Olha onde a gente tá. Aqui. Em frente à prefeitura. O cara é o porquinho. O cara é o porquinho. O cara é o porquinho. Então, tudo feito pra encher. Aí, a verdade, a recepção na rua é essa aqui. O ladrão chegou. O ladrão chegou. O ladrão chegou. Isso é na rua. Vamos olhar. Repercepção na rua. O Lula expulso das ruas. O ladrão chegou. Ó. Então, tudo isso foi feito pra que o Lula viesse falar essas coisas assim, ó. Educadora. Uma pátria em que as pessoas começam a se sentir que elas têm direito. E que os direitos delas são atendidos por aqueles que governam. Direito. Ele diz que o povo tem que ter direito. Você sabe que o problema é esse, né? Direito. Cadê as... O que o povo tem que fazer? Só receber? E aí que tá. O Lula e o PT, eles tiveram na presidência, né? Por quatro mandatos. O que eles fizeram? Nada. Mas eles sempre dizem que vão fazer. Sempre dizem que vão fazer. Então, o Lula ali tem até bastante gente. Porque é um ambiente fechado. Como ele fugiu das ruas, ele tem que fazer um evento fechado, controlado. Pra que eles possam vender pro planfeto da Globo. Dizer que teve gente. As pessoas apoiam ele. Toda essa loucura, né? Olha só. Porque é pra isso que nós somos eleitos. Veja, o ricaço não precisa do governo. O ricaço não precisa do governo. Porra, ninguém precisa do governo. O que o governo deveria fazer é simplesmente deixar com que as pessoas cresçam. E o que o governo faz é atrapalhar. Então, ninguém precisa de governo. Nem pobre, nem rico. O que acontece, o Lula faz com que as pessoas, os pobres, sejam dependentes do governo. É uma dependência como se fosse uma dependência química. Então, eles ficam viciados, dependentes e nunca conseguem crescer na vida. Então, esse que é o problema. O pobre só vai crescer na vida quando há oportunidade e não dependência. Depender do governo é o que ele quer. De acordo com ele, o rico não depende do governo. O pobre também não deveria depender. Porque é pra isso que nós somos eleitos. Veja, o ricaço não precisa do governo. Mas são os que mais pegam dinheiro emprestado do governo. O ricaço não precisa do governo, mas são os que mais pegam dinheiro emprestado pro governo. O que mais pegou dinheiro emprestado pro governo foram os países ditadoriais que o Lula emprestou dinheiro. O Lula. O Lula. O Lula, nesse momento, com os seus ministros, eles estão devolvendo o dinheiro que os bilionários pagaram na questão da Lava Jato. Então, o Lula, sempre com sua falácia dele ser a favor dos pobres. Mentira. O Lula sempre foi favorável aos ricos. O Lula sempre, os ricos se deram bem nas mãos, nas custas do Lula. Temos que aprender isso. Vamos lá. Um cara que tem carro chique não precisa de transporte coletivo. Mas são eles os donos do transporte coletivo. Mas se você vira dono do transporte coletivo, você, obviamente, terá um carro chique. É muito burro, mano. É muito burro. Esse é o bêbado que queria comprar um avião novo. Esse é o bêbado que gastou 25 milhões para arrumar o Palácios, os Palácios. Esse é o bêbado que gastou 1 bilhão em viagens. Esse é a mesma pessoa. Comprando o voto, enganando as pessoas. Esse é o bêbado que disse que quando a pessoa começa a pensar um pouco, não vota mais no PT. Essa é a mesma pessoa. Então, veja, aquela menina que falou do... Aí não dá, né? Já que falou um montão de asneira. E a realidade é essa. O Lula, ele é expulso das ruas. O Lula não pode andar nas ruas. O Lula não é aceito pela população na rua. Em nenhum lugar do mundo. Por isso, não adianta fazer... Botar feriado nacional, feriado na cidade, feriado no estado. Não adianta dar comida. Não adianta levar ônibus. Não adianta limpar a cidade. Não adianta nem levar as próprias pessoas. Que no final do dia, as pessoas vão xingá-lo de ladrão. Vão dizer o que ele é. As pessoas... O povo brasileiro não gosta do Lula. Deu até pena. Bom, pena não deu, né? Pena não deu. Mas ficou ruim. Será que o agro despertou? Será que o agro está vendo o que está acontecendo na Europa? E isso começa a chegar no Brasil? Porque nesse evento do agro, aonde uma pessoa que eu não sei da onde ele tirou a loucura de convidar o Lula... O Lula se lascou. Deu muito problema. Você não tem ideia. Foi boicotado. Foi um fracasso. Tudo porque uma pessoa decidiu convidar a quadrilha. Galera, meu nome é Fábio. Vamos falar sobre isso. O vídeo curto objetivo. Para você compartilhar com todo mundo. Porque é isso que precisamos. Precisamos desse momento. Precisamos mostrar para todo o povo brasileiro que o agro é de direita e não aceita o Lula. Mas por quê? Por que será? Vamos mostrar isso para você. Compartilhe com o seu amigo. Joga no WhatsApp. Vamos direto ao assunto. Olha só isso aqui. Vamos lá. O senhor Dilvo Broli. Peraí, vou voltar aqui. O presidente dessa cooperativa, Copavel, aqui de Cascavel, uma das cinco maiores da América Latina, perdeu o juízo. Literalmente perdeu o juízo. Senhor Dilvo Broli, com todo o respeito que lhe devo, com o respeito que o senhor merece. Onde o senhor estava com a sua cabeça, quando o senhor resolveu convidar um bandido, o maior ladrão do mundo contemporâneo, um fascínora, e sua quadrilha, para fazer parte do show rural Copavel, que haverá de acontecer nos próximos dias aqui em Cascavel. Aqui, pessoal, quem é que concorda com o que ele está falando? Quem concorda? Vai no comentário e diz, eu concordo. E se você concorda, compartilhe com o seu amigo. Para entender que nem tudo está perdido. Ele tem bom senso. E agora, por que? Muitas pessoas... O Lula... Vamos voltar e vamos entender o que ele está falando. Olha o que o Lula dizia aqui. Olha isso aqui. Que era da agricultura lá em Ribeirão Preto. Que alguns fascistas, alguns negacionistas, não quiseram que ele fosse na feira. Desconvidaram o meu ministro. E eu falei, por favor, não fique nervoso. Não fique nervoso, não perca a cabeça, que a agricultura brasileira não é só isso. E eu chego aqui na Bahia, encontro os companheiros do agronegócio, me entregando um convite para vir na segunda-feira mais importante do país, aqui na Bahia. E eu quero dizer que eu venho nessa feira só para fazer inveja para os mau caráter de São Paulo, que não deixaram o meu ministro participar. Peraí, 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 peraí. Então, ele vai da Bahia para fazer ele. Sabe o que aconteceu quando o Lula chegou na Bahia? Você sabe o que aconteceu quando o Lula chegou na Bahia? Aconteceu isso aqui, ó. Lula na Bahia. Lágril! 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 Ah, como dá vontade de ver de novo, né? Essa aqui é, vale a pena ver de novo. Então, você tem o Lula, que durante as eleições falou isso aqui, né? Daqui na campanha, nos debates. Ócio, sabe? Que é fascista e direitista, porque os empresários sérios... O agronegócio, sabe? Que é fascista e direitista, porque os empresários sérios, que trabalham no agronegócio, que têm comércio com o exterior, que exportam para a Europa, para a China... Então, você vê. Então, ele vai chamando o pessoal do agro de fascista, de nazista, de futebolista, xingando, atacando o agro. Aí, ele vai e continua atacando. Aí, ele tenta fazer um evento, onde convida o ministro dele. E quem vai no lugar dele é o Bolsonaro. O Bolsonaro foi. Então, ele ficou todo raivoso e disse que não tem problema, que não são todos os fascistas. Mas, na Bahia, eu vou para dar vergonha ao Bolsonaro. Aí, o Lula vai para a Bahia. Lula, como é que foi a recepção na Bahia, Lula? Fala para a gente aí. Fala aí, como é que foi a recepção? Pessoal, isso é a grande mídia, tá? É o Jornal 360 que fez esse vídeo. Então, não é um blogueiro de direita, não é fora do contexto, não é que alguém pegou de Santa Catarina e colocou como se fosse Bahia. Não, não, não. Isso aqui foi na Bahia. Isso aqui foi o lugar que o Lula iria e lá seria bem recebido e Bolsonaro passaria vergonha. Bolsonaro passaria vergonha. Então, o que aconteceu? Aí, agora, você entende por que esse camarada aqui, ele está falando isso aqui. O presidente dessa cooperativa, Copavel, aqui de Cascavel, uma das cinco maiores da América Latina, perdeu o juízo. Perdeu o juízo? Literalmente perdeu o juízo, o senhor Dilvo Groli, com todo o respeito que lhe devo, com o respeito que o senhor merece. Onde o senhor estava com a sua cabeça, quando o senhor resolveu convidar um bandido, o maior ladrão do mundo contemporâneo, um fascínua, e sua quadrilha, para fazer parte do show rural. E o que aconteceu? A ação, todas as ações, tem uma reação, né? E a reação foi essa aqui, ó. Ninguém quer saber do lixo, não. Deixe o lixo para lá. Está aí a resposta do ladrão. Olha isso. E tem mais, olha só. Vou voltar aqui, ó. Aqui é Cascavel, show rural Copavel. O presidente da Copavel chamou o Lula para vir no evento aqui, ó. Gente, tem 10 quilômetros de fila da cidade até aqui. Esse ano não veio ninguém, ó. Está aqui, ó. Polícia Federal não cuida de ninguém. Está aí, ó. Só... Ninguém, ninguém. Você vê, ó. Tudo abandonado. Porque chamou o Lula. Ninguém veio aqui, ó. Isso aqui dá milhões de pessoas. Não tem ninguém, ó. Estou passando a 60 por hora aí, ó. Não tem ninguém na pista. Tudo aí, ó. Abandonado. Ninguém quer saber de Lula nesse Brasil, não, rapaz. Essa desgraça entrou lá porque alguém... Então você vê, pessoal, que toda ação tem uma reação. Isso aqui... Aí você fala assim, mas Fábio, pô, isso é ruim para o Brasil, porque as pessoas estão fazendo o boicote. Eu entendo isso. Mas tem que piorar para melhorar, pessoal. Se nós não fizermos nada, se o agro não acordar, se o agro não observar que na Europa o agro europeu está fazendo de tudo para mudar esse cenário dessa agenda, cara, o futuro não tem futuro. Não tem futuro. Porque as pessoas às vezes pensam, ah, mas a gente está parando aqui e vai prejudicar. Sim, sim. Mas se não fizer agora, vai ser muito pior depois. Vai ser muito pior depois. Então nós precisamos resolver o problema. Então sim, é uma vergonha. É uma vergonha. Não somente uma vergonha pelo que o Lula é e representa, mas também uma vergonha pelo que o Lula falou e atacou o agro. Ele atacou o agro. Essas pessoas têm que entender. O Lula é um político. As pessoas podem criticá-lo, mas ele não deveria atacar o agro como ele mesmo o fez. Então eu não sei de onde esse cara tirou da cabeça de convidar o Lula para esse evento. Quer dizer, um tiro no pé. Será que o agro agora desperta? Será que o agro agora começa a ver a força que tem? Porque a grande maioria das pessoas que estão no agro são contra esse desgoverno. são contra esses ataques. E isso tem que ficar gravado. Galera, compartilha esse vídeo. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível para ver se essa onda pega. Se essa onda pega no nosso Brasil. E o agro brasileiro vencer como o agro lá na França, da Alemanha. Meu amigo, o Brasil voltará a ser um grande país. Deus abençoe a todos que o agro desperte de uma vez por todas. Compartilhe. O seu papel é compartilhar e fazer com que essa onda pegue no nosso Brasil. Tchau.